As mãos dela vão... E aquilo vai? Depois do fio está feito, e está aqui, faz-se a meada. Depois da meada está feita, lavado. Quando acabar de lavar, a cor do lance faz esta cor. Depois faz as peças. Depois faz as peças. Esta é feita com agulhas. Aqui é onde acompanha os peás. Esta fica aqui, foi só para o peás. Muito bom. Muito bem. Ainda tem, em alguns sítios, os piquinhos. De coisas. De coisas. Sim, sim, sim. Ainda tem, em alguns sítios, os piquinhos.